A cobrança do IPVA é feita anualmente e o pagamento é obrigatório. Para cada tipo de veículo, a cobrança é diferente, variando também conforme o valor venal do automóvel, que é determinado pela tabela FIP, atualizada anualmente e que considera a marca do automóvel, ano de fabricação, modelo e especificações. Para efetuar o pagamento do IPVA 2020, o contribuinte deve ir até uma agência bancária dentro do período estabelecido, com o número do RENAVAN. Se o proprietário do veículo for cliente de um banco credenciado, pode usar o canal de atendimento eletrônico para quitar o débito. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, decidiu não mais encaminhar boletos para as moradias. O processo é todo online. A estimativa de economia é de 8 milhões de reais, sem a impressão e o envio das correspondências. O pagamento do imposto continua sendo feito nos sete bancos credenciados. São eles Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Sicredi, Banco Rendimento e Banco Cooperativa do Brasil. À vista, até a primeira data de vencimento em janeiro, com 3% de desconto. Placas finais 1 e 2, 23 de janeiro, 13 e 4, 24, 5 e 6, 27, 7 e 8, 28, 9 e 0, 29 de janeiro. Parcelado em três vezes, de janeiro a março, sem bonificação. Segue a mesma norma do final da placa do veículo, com vencimento da primeira parcela do à vista. Informações no site do detran.pr.gov.br. Todo o valor arrecadado no estado, mais de 3 bilhões, serão destinados à educação, segurança e saúde. Desse total, 50% fica com os municípios, onde os veículos estão licenciados. A frota de veículos em nome de pessoas físicas, que devem pagar o IPVA 2020, é de aproximadamente 4 milhões no estado. A frota de veículos em nome de pessoas físicas,